Se liga nessa questão, o tenista participou de 5 jogos nessa temporada e as pontuações de cada um desses jogos estão aqui. O desvio médio das pontuações, qual que é? Bom, eu quero calcular o desvio. E desviar de quem? Desviar da média. Vamos calcular primeiro a média desses valores. Então calculando a média vai ser a soma, 23 mais 30, mais 31, mais 15, mais 46. Tudo isso dividido pela quantidade de elementos, que é 5 aqui. Vamos ver, 23 dá 53, 53, 84, 84, 94, 99, 99 vai dar 145, vai ficar 145 dividido por 5. 145 dividido por 5 vai dar quanto? 5 vezes 60, 5 vezes 20, 5 vezes 30. Vamos fazer a conta aqui, não consegue fazer de cabeça, vamos fazer a conta. Aqui vai dar 2, vai sobrar 4, vai descer o 5, vai dar 29. 9 vezes 5 vai dar resto 0, então a média é 29. Bom, vamos ver quanto que cada valor desviou de 29. O 23 está distante, é aí que você tem que pensar. Você pode pensar em subtrair, em módulo também dá certo, para calcular o nosso desvio médio. O 29 para 23 está distante 6 unidades. O 29 para 30 está distante 1 unidade, o 29 para 31 está distante 2 unidades. O 29 para 15 está distante 14 unidades, e o 29 para 46 está distante, se eu não me engano, 17 unidades, né? Isso, 17 unidades. E aí também, como eu estou calculando desvio médio, eu vou dividir por 5. Então vamos somar aqui, vamos ver quanto que vai dar. Aqui, 6 mais 1 dá 7, 7 mais 17 vai dar 20, 24, 26, 40, né? Então vai ser 40 dividido por 5, que agora ficou fácil, vai dar 8. Então o desvio médio é 8, gabarito letra C. Bacana, né?